Qual a melhor forma de eu, você e as pessoas que não estão próximas de Brumadinho poderem ajudar? Qual a melhor forma de você fazer algo que realmente beneficie as pessoas que estão passando por tantas dificuldades e, de certa forma, como é que a gente pode fazer no nosso dia a dia, ou que ação, ou que pensamento que eu posso ter, de que maneira eu posso ajudar verdadeiramente essas pessoas e esse local que teve esse desastre. E essa dica que eu vou te dar hoje, a prática rápida que a gente vai fazer no final desse vídeo, vão te orientar para que você não apenas faça isso para Brumadinho, mas para que você ajude na questão planetária, até energética mesmo, para evitar que mais desastres, mais acidentes e mais situações como essa aconteçam no nosso planeta. Porque o que faz com que o nosso planeta passe por situações dessas, dessa dimensão, né? Nada é por acaso, a gente sabe que às vezes é uma questão do homem mesmo, que ele está afetando a natureza, é ele que está denegrindo a natureza em si. Mas existem razões por trás de cada situação que acontece. E a gente fala muito disso aqui no canal, onde eu procuro te orientar para que você entenda a verdadeira causa das dificuldades, das debilidades, dos problemas que a gente enfrenta. Mas quando a gente percebe algo acontecendo em massa, né? Onde muitas pessoas estão participando desse evento em especial, e desse desastre que faz com que as pessoas percam tudo, faz com que pessoas morram, faz com que pessoas sofram as consequências disso, mesmo sendo inocentes, existe um porquê disso acontecer. E uma das coisas que eu já vou te dizer que contribuem para que piore a situação, primeira coisa é a revolta, é a não aceitação. É você olhar para o que está acontecendo na mídia hoje, para o que está sendo falado na mídia hoje, e ficar revoltado com o que está acontecendo lá. De certa forma, esse sentimento de revolta, de não aceitação, não está ajudando essas pessoas, e nem mesmo você vai contribuir para auxiliar alguém ou algo nesse lugar, nesse sentido. Então, primeira coisa, elimina do seu coração, da sua mente, qualquer sentimento, pensamento de revolta, de raiva, porque não é isso que vai contribuir para que as pessoas encontrem uma solução, não é isso que vai contribuir para que o todo que está envolvido encontre o melhor caminho para resolver a situação. Eu não estou aqui para julgar ninguém, para ser bem sincera, eu não assisti quase nada de noticiário relacionado a isso, mas como eu gosto muito de ajudar, e eu gosto muito de te ensinar a ajudar do jeito certo, é que eu vim aqui hoje falar o que você então pode fazer. Kátia, mas a mídia, as pessoas, a humanidade em si, a sociedade parece que ela quer que a gente fique revoltada. A maneira como eles passam a informação, a maneira como chega a informação até nós, normalmente ela é propositalmente feita, planejada, pensada para instigar na gente emoções negativas. Isso é fato, tá? Porque são emoções negativas que prendem as pessoas na frente da TV, que prendem as pessoas na frente daquilo que elas estão assistindo, né? Então, normalmente isso é meio que proposital, é feito para que a gente se envolva emocionalmente, e é por isso que hoje eu escolhi não olhar noticiários, eu não olho. O que eu sei, eu pesquiso porque eu quero saber, eu quero conhecer, eu quero entender, mas porque eu vou em busca da resposta, não porque eu estou simplesmente seguindo algo que eu vou vendo por aí, e acho que é isso e pronto, né? Então, de um tempo para cá, de mais ou menos uns, sei lá, três anos para cá, eu e meu marido tomamos a decisão de não olhar mais noticiários. Às vezes ele tem umas tentações, ele quer assistir. Quando ele fica sabendo de uma notícia como essa do Brumadinho, ele falou, vai, eu tenho que olhar para ver. Eu disse, mas olhar por quê? Olhar a catástrofe, olhar o acidente, olhar a situação, não faz com que a gente ajude alguém ou algo a resolver. Simplesmente faz com que você pare na frente da TV, por exemplo, e fique mais revoltado ainda com o que você está vendo. E provavelmente tem muitas questões também que não são tão ruins assim que estão acontecendo, como a gente olhar para a solidariedade das pessoas num caso desse, porque o brasileiro é muito solidário, a gente vê movimentações positivas acontecendo em prol disso. Isso não se mostra na mídia, porque isso, infelizmente, não prende as pessoas para ficarem assistindo o noticiário. O que prende você ou outras pessoas a assistirem noticiário é o aspecto negativo, é o envolvimento que faz com que você se revolte, sinta raiva, sinta ódio daquilo, e aí você quer extrapolar, expurgar de alguma forma, e isso faz com que você normalmente consuma mais, faz com que você tenha essa revolta interna que vai se alimentando, você se sente inseguro, você se sente com medo, e é em cima disso que depois a gente acaba meio que sendo manipulado para comprar as coisas. Então, por isso que eu resolvi não fazer. Primeiro, por conta, não só disso, mas primeiro porque todo noticiário, a sequência que vai vindo de notícias, normalmente é tudo situações ruins, negativas, problemas, é assalto, é doença, é problema disso, é problema daquilo, não se fala quase. Conte, se você for assistir um noticiário, conte quantas notícias ruins tem e quantas notícias boas tem. Só que isso faz você acreditar que o mundo é ruim, que o mundo é injusto, que as pessoas são assim e pronto, e que não tem jeito mesmo, não tem salvação. E não é assim que a vida é. No fundo, a gente sabe que não é assim que as coisas são. A gente sabe que existe esperança, a gente tem uma expectativa de vida melhor, de dias melhores, né? E a gente não quer vibrar nisso, a gente não quer viver nisso, só que isso nos prende, então a gente tem que ter simplesmente uma opção, uma escolha. Eu sei que muitos que me assistem aqui são terapeutas, são pessoas que já não assistem mais televisão, a gente sabe que não. Mas eu gosto de falar disso, porque tem pessoas que às vezes assistem os vídeos e não são terapeutas, e também porque você, terapeuta, tem que orientar o seu consultante, né? Tem que orientar a pessoa que está ali na sua frente no consultório, e que ela não sabe disso, ela não tem noção disso, né? Ela não vive no mesmo mundo que a gente, buscando o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. Mas enfim, Kátia, como é que eu faço então para ajudar verdadeiramente? Para não ficar revoltado. Primeiro, você define como que você vai fazer para ter acesso a essas informações sem sofrer. Porque o sofrimento que você tem ao ver a notícia, ao ver a situação, faz com que você, automaticamente, você emane essa energia, você projeta através do que você pensa, mas você também magnetiza para você mais sofrimento. Além de você enviar essa energia para as pessoas que estão lá, a energia negativa, da revolta, da não aceitação, da raiva, você também atrai mais disso para a sua vida. Então, situações ruins começam a acontecer com você. Você começa a passar por situações onde se sente injustiçado, onde você não vai mais aceitar, onde você vai se revoltar. E se isso contribui para a sua vida, ok. Mas às vezes, ou na maioria das vezes, não é assim que funciona. A gente está com uma revolta e um sentimento tão negativo que a gente só atrai mais sentimentos e pensamentos e situações negativas. Então, o primeiro passo é esse. É você se livrar do que está fazendo você sofrer. Então, se você não aguenta ver, que é o meu caso, eu não aguento ver o noticiário e não sofrer junto. Eu sofro junto, porque eu sou terapeuta. Eu gosto de ajudar as pessoas. Eu não consigo ver o sofrimento do outro sem fazer nada. Só que eu aprendi, sendo terapeuta, a filtrar, a manter o meu equilíbrio. Para que eu possa ajudar do jeito certo. Porque não é sofrendo que eu vou ajudar o outro. No consultório, se a gente começar a chorar junto com o consultante, vira um desastre uma consulta. Então, não dá para fazer isso. O que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a mentalizar, pensar e emanar o contrário do que está acontecendo. Imaginar a situação se resolvendo, imaginar as pessoas encontrando soluções, imaginar o lugar sendo reconstituído, imaginar que estão resolvendo em paz, em harmonia, que essas pessoas envolvidas estão conseguindo encontrar a melhor forma de resolver isso sem dor. Porque se você entra na dor, você contribui para que a dor aumente. Mas se você começa a pensar positivo, você pelo menos, é como a Madre Tereza de Calcutá falava, o que nós fazemos, às vezes, representa uma gota no oceano. Mas sem essa gota, o oceano seria muito menor. Então, se você acha que o que você faz é pouco, porque você é só uma pessoa, não pense assim. Porque é assim que você começa a atrair eventos e pessoas que estão na mesma sintonia e aos poucos vai se formando uma corrente. Então, se todo mundo que está assistindo esse vídeo aqui começar a fazer uma corrente do bem para Brumadinho, as coisas vão começar a melhorar para eles lá. Entende isso? Então, já compartilhe esse vídeo se você acha que fez sentido. Já leva essa mensagem para mais pessoas, para que elas entendam porque às vezes as pessoas estão adormecidas para isso que eu estou falando. Elas não sabem que a realidade é essa. Então, se você acha que é interessante, você acredita nisso, compartilhe o vídeo com mais pessoas e dá um like aí para eu saber que você gostou dessa proposta, tá? Então, agora, a gente vai fazer juntos aqui uma rápida mentalização para enviar já imediatamente uma energia positiva para todas aquelas pessoas e para todos que estão envolvidos. É uma prática que vai levar um minutinho, talvez dois, aqui. E aí, se você puder fazer isso, toda vez que você lembrar ou que você vê algo relacionado, você vai começar a contribuir e ajudar e você vai começar a encontrar energeticamente pessoas que estão rezando por eles, pessoas que estão pensando neles positivamente, pessoas que estão querendo realmente ajudar. Só rapidinho antes da prática, uma das coisas que me machuca muito e que eu tenho dificuldade em lidar ainda e que me desequilibra, que eu tenho que cuidar, é quando eu vejo maltrato de animais, né? Provavelmente você também não gosta de ver eles sendo maltratados, né? Então, quando eu vejo as pessoas maltratando animais ou quando eu sei de coisas relacionadas a isso, isso me machuca. Então, o que eu faço? Quase todos os dias, quando eu vou passear com os meus cachorros ou à noite, antes de dormir, que eu vou dar tchau pra eles, a gente pensa e mentaliza, né? Eu digo pra eles, parece uma doida mesmo falando com meus cachorros, mas eu digo pra eles, vamos rezar pros outros, pra todos os cachorrinhos, pra todos os gatinhos, pra todos os animais que nesse momento não tem uma casa como vocês? Vamos pensar e vamos imaginar que todos os animaizinhos vão ter um lugar pra morar como vocês têm, o amor que vocês ganham? E é a coisa mais linda, porque os dois fecham os olhinhos, ou eles me olham, com aquela carinha que parece que eles estão entendendo tudo que eu tô falando pra eles e com certeza devem estar entendendo, né? Mas é assim que contribui. Então, se eu vejo uma situação que eu não gosto e eu sofro com aquilo, eu contribuo pra que aquilo aumente. Além de aumentar ali, na situação e nas pessoas que estão envolvidas, isso aumenta na minha vida. Eu vou ver mais disso, eu vou participar mais disso, porque isso me envolve emocionalmente. Então, pra se libertar dessas situações ruins e também contribuir mais, ajudar de verdade nesses casos, a gente precisa manter a mente positiva. Sair desse fluxo negativo e entrar num fluxo positivo. Entrar numa energia positiva de ajudar, de se colocar à disposição. E se você não pode estar lá ajudando fisicamente, emane através do pensamento e do coração energias positivas pra eles. De verdade. Não é uma coisa mais ou menos, mas é uma coisa de verdade, tem que ser verdadeiro. Ok? Então, vamos lá. Feche os olhos. Vai ser um, dois minutos apenas, tá? Inspira profundamente, respira. Mesmo que você não tenha tido contato com nada e também esteja meio alienado, tipo eu assim, só ouviu falar, não tem problema. Faça junto, porque vai fazer bem pra você. Você vai atrair mais coisas boas fazendo isso também, tá? Então, vai contribuir pra você e pra eles lá. E quando você inspira, expira, relaxa a sua mente, relaxa o seu corpo, você já entra num estado natural de calma, de tranquilidade. E nesse momento, mesmo que você não tenha imagens claras sobre o evento que está acontecendo, apenas pense. Pense em Brumadinho, pense no que você já soube, ouviu, enfim. Só pra criar uma referência e pra poder emanar a energia pro lugar certo, pras pessoas certas, pra quem realmente está precisando. Rapidamente pense na situação. E agora, nós vamos elevar o nosso pensamento, vamos mentalizar, sentir, imaginar lugares onde tem natureza, onde tudo funciona muito bem, onde as pessoas são felizes. E vamos buscar uma referência positiva, algo que faça a gente lembrar de pessoas felizes, de um lugar feliz, pra que a gente possa elevar o nosso pensamento, o nosso coração pra algo que a gente possa emanar pra quem precisa. Primeiro eu elevo o meu padrão energético, vibratório, pra depois emanar uma energia positiva. E nesse momento, vamos limpar todas as memórias que estão relacionadas a esse evento, a essas pessoas. Não se sabe a razão real, profunda disso estar acontecendo. E não é o nosso papel nesse momento. Mas o nosso papel é contribuir, é ajudar. então diga mentalmente, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Pra que a gente possa contribuir pra liberar todas as memórias negativas que estão contribuindo pra que a situação não se resolva. e agora vamos emanar essa energia de paz, de tranquilidade, de leveza. E imaginar que essa energia se transforma num ponto de luz. é como se você pensasse e sentisse mais calma, tranquilidade, gratidão, leveza, uma sensação de dever cumprido, de que as coisas estão resolvidas, de que tudo está bem. E então, vamos criar uma forma pra esses sentimentos, essas sensações. pra isso, imagina um ponto de luz, um ponto de luz dourado que se movimenta como um grande sol. E nesse momento, com essa força, com essa sintonia positiva, eu vou imaginar, e você imagina aí também, que essa luz chega naquele lugar e que muitos pontos de luz nesse momento chegam nesse lugar. de várias pessoas que estão assistindo esse vídeo, que vão assistir e que estão emanando essa força, essa energia. E aquele lugar, o brumadinho, fica coberto de luz dourada. E toda a energia positiva que nós emanamos, sentimos e vibramos é encaminhada pra lá. Pra que cada pessoa e pra que a situação como um todo se resolva se resolva da melhor forma. Quando a gente faz parte disso de alguma maneira, nós também podemos contribuir pra que tudo se faça da melhor forma. Que assim seja. Abra seus olhos. que delícia. Ai, que delícia. Eu ia ficar aqui a manhã toda agora. Muito bem. Então, sempre que você passar por situações ou sempre que você quiser ajudar, contribuir de alguma maneira, mas você não pode estar ali fisicamente ajudando, faça isso. Ou porque você não quer se envolver em algo que não te diz respeito e talvez você vá atrapalhar o processo. Ou porque você está distante, você não tem como chegar até o lugar ou as pessoas. Pratique isso. Inclusive, eu e meu marido a gente faz isso toda semana. Uma vez por semana a gente faz uma oração parecida pra emanar pro planeta mesmo, pra ajudar o planeta a evoluir, pra ajudar as pessoas a evoluírem, a criar essa consciência do todo e pra que a gente possa fazer a nossa parte também. Tá bom? Espero que você tenha gostado e se gostou mesmo te peço de novo que compartilhe, dê um like aí e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.